Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, homem econômicos, caso você seja uma pessoa que faltam alguns parafusos e estígitos da economia, ou então olá, homo sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Eu sou o João Pedro Freitas, graduado em economia pela USP, e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Economia Mainstream, uma iniciativa de divulgação científica de economia feita de forma séria no internet lotado de baboseiras. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, seguindo essa quase-antologia que a gente está fazendo de podcast sobre crises do século XX, com os nossos queridos convidados Rafael Rosa, graduando em economia pelo IBIMEC do Rio de Janeiro, e Thales Wanderbilt, graduando em economia pela UFMS. A gente vai falar um pouquinho sobre a crise da Rússia dos anos 90. Uma crise extremamente complexa, porque vai envolver o contexto político do fim da União Soviética, vai envolver todos os problemas da financiarização da Rússia, enfim. Eu acho que vai ser um podcast extremamente interessante de se ouvir, e espero que tenha um bate-papo interessante aqui. Bom, então, acho que assim como nos outros podcasts a gente teve que voltar um pouquinho para a conjuntura e para o contexto para entender a crise depois, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Então, especialmente o Thales, me fala um pouquinho sobre a questão do enfraquecimento da União Soviética ali no início dos anos 90. Pô, você tem o fim da União Soviética, que não é um processo que foi de um dia para o outro, é um processo que vinha acontecendo desde, enfim, com a Glasnótia, a Superestroika, você já tinha uma série de crises internas durante uma parte muito relevante da história da União Soviética. E assim, finalmente chegou, você teve a queda do Muro de Berlim, e por fim a desintegração da União Soviética nas várias repúblicas hoje, que a gente, enfim, na Rússia e algumas repúblicas ali do leste europeu. Então, Thales, me conta um pouco mais desse contexto político e de como esse contexto de enfraquecimento da União Soviética acabou levando a uma espécie de crise política também. Opa, claro, meu camarada. Então, como você bem disse, João, não foi um processo de um dia para o outro, né? Foi uma coisa complexa, longa, que durou algumas décadas, inclusive. Mas como provavelmente os ouvintes não são malucos por rússia como eu, eu vou tentar ser didático e começar ali no mês de julho de 1989. Porque é ali que a gente tem o fim do Pacto de Varsóvia, que era aquela aliança militar formada pelos países socialistas e comunistas, mais ou menos como a OTAN é hoje. O Gorbachev, em 1989, ele deu um pronunciamento oficial falando que os estados que pertenciam ao Pacto de Varsóvia poderiam sair quando quisessem e se quisessem. A União Soviética não usaria força para manter eles forçados no pacto, né? Como acontecia no governo de Brejnev. Só que eu não sei se isso foi proposital dele ou não, mas isso foi visto como uma verdadeira carta de alforria ali pelos estados do leste europeu, né? Um a um eles foram saindo e é engraçado até porque a Polônia, no dia seguinte ao pronunciamento, ela já anunciou que sairia do bloco, né? Então, tirando aí pela Polônia, a gente vê que era algo forçado mesmo. Eles não estavam ali de bom grado. E justamente pelo Gorbachev ter dito isso, de que não manteria eles à força no bloco, esses países acabaram vendo isso como também uma forma de fazer transição para a democracia, né? Porque se não tem mais ali a União Soviética te obrigando a ser socialista, porque vale ressaltar que em muitos desses países não foi algo popular como foi na Rússia, né? Foi a União Soviética invadindo e transformando eles em estado fantoche. Então, acabou que esses países sofreram diversos levantes populares e alguns até convocaram eleições no mesmo ano, né? Em 1989. O último que mudou de governo, né? Entre astros, né? Porque, na verdade, foi uma transição, foi a Albânia, que só veio a ser democrática em 1991. Mas, como eu disse, o leste europeu estava ali a maioria por obrigação e a maioria dos países acabaram se tornando democráticos em menos de um ano. Coisa de três a seis meses. Beleza. A gente já entendeu um pouquinho, então, que grande parte das repúblicas, vamos dizer, satélite ali da União Soviética, com o fim do Pacto de Varsóvia, grande parte deles já estavam se tornando democráticas, já estavam caminhando ali para algum tipo de, enfim, de reforma interna. Mas, e a Rússia em si? Como estava esse contexto dentro da Rússia? Como estava esse contexto em Moscou? E como o Gorbachev, que foi o cara que acabou conduzindo a fragmentação da União Soviética, estava realizando essa condução? Então, João, a situação da Rússia estava difícil. Com a já citada tentativa de renovação de Estado e governo, né? Por parte do Gorbachev e seus apoiadores, os membros mais linhaduras do Partido Comunista passaram a ver, com maus olhos, o que estava sendo feito. E para dar um jeito de consertar isso, eles planejaram um golpe que se daria enquanto o Gorbachev estava de folga na Crimeia, ou seja, bem longe da capital da Rússia, Moscou. O golpe em si durou três dias e foi um completo fracasso. Ele não obteve sucesso em nenhuma camada, seja a popular ou a do alto escalão político. E eu digo isso porque no dia do golpe, houve manifestação popular contra o golpe e também diversos membros do alto clero, né? Entre aspas, do governo da Rússia também foram opositores ao golpe. Talvez o opositor mais famoso seja o Boris Yeltsin, na época presidente da República Soviética da Rússia. E eu acho bom lembrar também que os ouvintes podem se confundir. Gorbachev ou Boris Yeltsin, como assim tinham dois presidentes? Acontece que, como o próprio nome já diz, era uma união de repúblicas, né? Óbvio que a Rússia tinha a maior parte do poder e do capital político da União Soviética, mas era uma união de repúblicas. O Cazaquistão, o Uzbequistão, entre outros, faziam parte desse enorme país. Bom, voltando ao que interessa de fato. O Boris Yeltsin ganhou muita popularidade com esse golpe porque ele tomou pra si a liderança das manifestações. Tem até vídeo, um vídeo icônico, inclusive, que tá no YouTube, dele discursando em cima de um tanque pra toda a população de Moscou, em que ele disse que eles não podem aceitar esse golpe e que eles iam transformar a Rússia num estado totalitário de novo. Enfim, ele fez bem um terror psicológico mesmo pro povo russo não tolerar o que tava sendo feito. E deu resultado. Bom, então a gente tem agosto de 1991, um golpe fracassado em que os membros linha dura do Partido Comunista Soviético queriam tirar o Gorbachev do poder. Mas ainda assim, isso acabou enfraquecendo o Gorbachev por uma série de motivos. Mas tem uma figura que, politicamente, saiu ganhando com essa conjuntura. O Boris Yeltsin. Ok. Mas aqui, agosto de 1991, a gente, apesar de ser uma União Soviética enfraquecida, ela ainda existe. Quando a gente vai poder falar do fim da União Soviética em si? Quando a gente vai poder falar do fim da desfragmentação completa e do surgimento da Rússia? Quando a gente vai poder colocar ela partiu e ver a bandeira da União Soviética? Poucos meses depois de agosto, como você disse. O golpe foi em agosto e o fim da União Soviética foi em 26 de dezembro de 1991. Como você disse, o golpe enfraqueceu muito o poder do Gorbachev, mas acabou favorecendo o Yeltsin. E como ele não era do Partido Comunista, ele meio que trouxe o capital político todo pra ele. Foi uma coisa bem personalista mesmo. O golpe destruiu a imagem do Partido Comunista sobre o povo russo, porque, óbvio, se você tenta um golpe que dá totalmente errado, logicamente você depois é visto com maus olhos, né? Bom, o ouvinte deve se lembrar que quando eu falei no começo ali que as repúblicas estavam deixando de ser satélites da União Soviética. Isso passou a acontecer também dentro da União Soviética. O que acontecia ali no leste europeu eram estados satélites que deixavam de pertencer ao Pacto de Varsóvia. Aqui era algo pior ainda. Com o enfraquecimento do poder central de Moscou, as repúblicas soviéticas estavam deixando de serem repúblicas soviéticas. Ou seja, enquanto a União Soviética ali no começo tinha diversos países, como a Ucrânia, a Bielorússia, a Armênia, nesse tempo ela estava diminuindo cada vez mais. Estava perdendo o território, estava perdendo o poder político, militar e expressão mundial. Isso acabou deixando o Gorbachev um rei sem território, né? Porque, pensa, em poucos meses você perder grande parte do seu território e não poder fazer nada. Afinal, você havia dado independência para esses países, né? Você havia dito que não forçaria eles a permanecerem junto de você. E agora, quando eles querem sair, bom, é a opção deles. Entretanto, eu estou falando aqui, parece que o Gorbachev era um líder ineficiente. Na verdade, era o Yeltsin que era eficiente até demais, né? Ali por detrás dos panos. Porque o que aconteceu é que o Yeltsin estava muito popular dentro da Rússia, enquanto o Gorbachev estava perdendo popularidade a níveis preocupantes. Então, ele se reuniu, olha só, parece coisa de filme, ele se reuniu secretamente com as ex-repúblicas soviéticas, Ucrânia, Bela-Rússia, entre outras, para formar um bloco internacional, a Comunidade dos Estados Independentes, que, em teoria, seria tipo a União Europeia, mas, na prática, serviu só para o Yeltsin minar o poder do Gorbachev, porque ele não poderia mais buscar asilo político ou apoio nesses países, afinal, eles já eram aliados de Yeltsin. Então, acabou que foi mais um problema de falta de capital político de Gorbachev, não algo em si ligado à habilidade política dele. No fim, com a clara falta de capital político de Gorbachev e o apoio massivo das ex-repúblicas soviéticas a Yeltsin, Gorbachev declarou, no fim da tarde do dia 25 de dezembro de 1991, que oficialmente deixaria o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e, de quebra, ainda extinguiria o país. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso. História. Bom, então, a gente está numa conjuntura no mínimo complicada, né? A gente está falando de um momento em que um país acabou de ser extinto, em que o principal líder daquele país acabou de deixar o cargo e você também teve a proibição da atividade do Partido Comunista em solo russo. Então, ok. Mas, ainda assim, o Yeltsin estava cada vez mais forte, com cada vez mais capital político e, por consequência, acabou assumindo o governo russo. Tales, também, Rafael, vocês conseguem me falar um pouquinho sobre o que representou o primeiro mandato do Yeltsin, tanto em termos políticos como ele lidando com essa estabilidade enorme que você tem advinda de, enfim, literalmente acabar com o país e também da instabilidade econômica que vem como consequência dessa instabilidade institucional. O professor Tales, ele sabe responder isso com muito mais habilidade e clareza do que eu. O que é uma coisa interessantíssima dentro desse contexto e trazendo um pouco para a economia porque é o que eu sei é um pouquinho melhor, eu não sei se vocês sabem, talvez vocês saibam, eu vim do direito e eu gostava muito de fazer paralelos entre constituições, inclusive constituições já extintas. Uma das razões pelas quais a coisa acabou não andando direito, ali sobretudo naquele começo da década de 90 para a Rússia é que até então eles não tinham propriedade privada. Eles tinham acabado de assegurar a propriedade privada na constituição deles. Então, assim, era uma situação esqueletíssima para eles porque eles estavam passando por um processo pelo qual todos os outros países já haviam passado, a Alemanha, pouco tempo antes. Não era tão fácil assim. Eu fico pensando, a gente comentou esse propósito antes de começar a gravar e, cara, a gente não tem exatamente a dimensão sobre o que é viver um momento revolucionário como esse, né? Daqui a uns anos quando nós tivermos filhos, eu não vou ter filhos, mas se vocês tiverem filhos, seu filho vai conversar contigo e vai falar pô, você viveu a Covid-19, né? Você vai falar sim, ele vai dizer ah, legal, sabe? Não tem a ideia exata das proporções, das dimensões da coisa. Você viver um período revolucionário é sempre muito sério, de todos os ângulos possíveis e o econômico não escapa disso, evidente que não. Eles estavam começando a tentar se abrir para o mundo, só que o mundo não sei se queria receber esse país direito, né? Eu acho que um pouquinho mais tarde com uma liderança diferente de perfil econômico um pouco mais ortodoxo a coisa mudou um pouquinho de figura lá para 1997 mas a esse respeito eu certamente vou falar um pouco mais à frente. O que acaba pegando pelo menos na minha opinião é que nesse momento de transição tudo era tão incerto que ninguém queria ninguém queria ninguém queria se arriscar e essa era uma questão fundamental para as novas lideranças que ascendessem ao poder no novo país porque ele deixava de ser União Soviética passava de ser Rússia eles precisavam construir um ambiente institucional estável é essa a primeira função pós-revolução em qualquer país do mundo seja na França pós-revolucionária seja nos países que vivem processos revolucionários porque para você viver uma revolução também você precisa passar de um momento do status quo para um outro momento e criar um novo status quo com novas instituições foi duro para a Rússia mas acho que eles conseguiram fazer um trabalho direitinho assim dentro da medida do possível não sei se teria como fazer algo muito melhor do que aquilo então o que o Rafael falou de estabilidade e tudo mais eu acho até engraçado porque no primeiro mandato como o Rafael disse a transição do poder não foi nem um pouco suave de uma hora para outra tinha propriedade privada o regime de salário era diferente eram coisas totalmente diferentes era uma lógica socialista que se transformou numa lógica capitalista e não tem como isso não se instava tanto é que essa instabilidade gerou em 93 quase uma briga uma rixa entre o Boris Yeltsin que o líder do executivo e o Alexander Hutskoi o líder do poder legislativo e essa crise política era severa tinha jornais russos até que falavam até de guerra civil porque a coisa estava tão feia era tanta coisa tanto problema na russa que eles achavam que o Yeltsin não ia dar conta e acabou que para bem ou mal ele estabilizou o problema foi o jeito que ele achou para estabilizar porque ao aprovar uma nova constituição através de referendo ele transformou a russa que era parlamentarista numa república semipresidencialista dando aliás a ele o poder de indicar e demitir os ministros quando quisesse e de dissolver o novo parlamento sem violar a lei e aí você já vê por aí como funcionava o país ou melhor qual era a situação que o país estava inserido porque a partir do momento que você aprova uma constituição que você pode dissolver o parlamento sem violar nenhuma lei na minha visão de brasileiro de 20 anos é bizarro é evidente que é bizarro mas só que eu quero dizer que ele conseguiu fazer a estabilização pegar por exemplo sei lá o Pedro II foi um negócio relativamente parecido o Brasil ele estava no momento fodido aprovaram uma nova constituição não respeitou houve o golpe da constituinte e ele conseguiu estabilizar o país de maneira autoritária mas ele conseguiu é importante a gente sempre se colocar dentro daquele contexto histórico a gente estava saindo ali de um mundo para o outro a gente estava saindo ali no caso brasileiro a gente estava deixando de ser um país independente deixar de ser um puxado de Portugal passou a ser um país independente essas coisas todas a Rússia acho que era até mais sério a Rússia passou de uma economia socialista sem propriedade privada sem propriedade privada para uma lógica capitalista completamente diferente por um processo histórico cara que era violentíssimo muito violento cara novamente as pessoas não se lembram desse troço cara em 1991 a Rússia estava muito barra muito barra era um lugar esquisitíssimo ninguém queria viver naquele troço ali ninguém queria viver naquele pedaço tichão mas é assim o cara ele conseguiu estabilizar da maneira autoritária claro eu estou passando pano óbvio que não é evidente que seria melhor se fosse de maneira democrática mas não dá nem sempre dá infelizmente não dá às vezes a história é um pouco mais com a palavra a realidade se impõe de um jeito que não permite esses pericotes acadêmicos que nos levam a defender a democracia e coisas assim porque às vezes não dá não é possível não é possível hoje eu acho que a coisa é um pouco diferente hoje eu acho que faz sentido a gente cobrar do Putin perfil um pouco mais democrático né porque já é passado o período revolucionário mas lá atrás não lá atrás os caras estavam ali qualquer coisa que viesse para poder tornar o país um pouco menos violento e um pouco mais estável estava valendo eu não ia me incomodar na condição de russo sabe se eu fosse russo naquela época só o que eu ia querer era a paz e eu acho que ele do jeito dele conseguiu conseguiu trazer alguma paz a rússia sim sim isso que é que é interessante é uma é uma paz autoritária né e novamente não aqui passando pano mas é preciso sinalizar o contexto histórico mas dando prosseguimento aqui ao programa eu acho que seria legal a gente falar da política externa da rússia porque apesar dela ter se estabilizado entre muitas aspas internamente viver na rússia é um eterno dilema né porque mesmo estabilizado você ainda tem problemas e o problema da vez era a Chechênia que em 1991 ali no finalzinho da União Soviética né tinham declarado independência unilateralmente ou seja o povo mesmo ali e o governo local declarou independência alguns países reconheceram outros não e ficou por isso mesmo só que esse ficar por isso mesmo virou acabou virando uma bola de neve que foi crescendo crescendo de 91 para 92 de 92 para 93 e de 93 para 94 até que no fim de 1994 acabou numa guerra e uma guerra bem traumática eu diria porque apesar de curta né ali teve seus 7, 8 meses ela legou centenas de milhares de mortos destruiu a Chechênia um quarto da população chechena simplesmente não tinha onde morar porque bombardeiros os russos trataram de terra planal o país né e isso teve um custo bilionário para a russa porque afinal manter avião não é barato e mesmo assim o povo checheno não desistia era afinal eles não tinham o que perder e aconteceu do exército russo perder dentro de seu próprio país porque a guerra passou a ser vista com maus olhos era uma guerra que era cara demais e não valia a pena era algo que as pessoas não entendiam porque estava acontecendo tinham russos morrendo para combater em um país que eles nunca nem ouviram falar então em agosto de 1996 aqui vale lembrar que apesar de ter durado dois anos a guerra ali entre 95 e 96 ela deu uma estacionada porque como eu disse o coste era alto e tudo mais e em agosto de 1996 a russa assinou um acordo de paz onde ela retiraria suas tropas do território checheno e reconheceria sua independência isso obviamente desmoralizou completamente o exército russo e foi um baque na popularidade do Yeltsin bom vamos recapitular o que aconteceu no primeiro mandato do Yeltsin ele conseguiu sim trazer algum grau de estabilidade política para a Rússia mesmo que de maneira extremamente autoritária transformando a Rússia numa república semiprevidencialista em que ele tinha poderes de demitir de apontar ministros enfim e até mesmo de dissolver o parlamento sem violar a lei com isso você também tinha uma série de problemas de política externa especialmente na questão da Chechênia em que a Rússia podemos dizer saiu perdendo no final e abalou a popularidade do Yeltsin ok e com isso tudo o Yeltsin decidiu concorrer à presidência novamente Thales me conta um pouquinho como foi a corrida eleitoral do Yeltsin para o seu segundo mandato então João a crise política o caos econômico e a derrota na Chechênia foi um golpe forte para o Yeltsin a popularidade dele conquistada em 1991 naquele clássico discurso do tanque foi arrasada inclusive se revelou irrisória no ano eleitoral de 1996 ao passo que os comunistas não paravam de crescer na intenção de voto percebendo isso Yeltsin optou por buscar novos apoios dessa vez nos oligarcas rufos ele fez isso trocando propriedades antes estatais por apoio político ou monetário com isso ele conseguiu obter apoio da mídia e esse apoio na verdade era compra ele com essa troca de propriedade ele acabou comprando mesmo a mídia russa e aconteceu que essa mídia passou a fazer um verdadeiro terror psicológico no povo russo porque a memória do golpe ainda era muito presente na mentalidade russa e os jornais tanto os impressos como televisão passavam isso de que os comunistas que estavam crescendo na intenção de voto ganhassem eles iam transformar a rússia numa ditadura novamente ia voltar aquela coisa do país totalitário em que não tem liberdade de expressão e todas essas coisas e acabou que o Yeltsin ganhou numa eleição claramente polarizada bem o que aconteceu com a gente aqui em 2018 que a gente tinha que escolher entre aspas o menos pior porque de um lado os russos tinham o Yeltsin o cara que ficou conhecido como levar a rússia a derrota militar e de outro tinha o Zilganov o cara do partido comunista que levaria a rússia a guerra civil e depois se ganhasse a guerra civil levaria a rússia ao totalitarismo bom o terror psicológico deu resultado e o Yeltsin que no começo da corrida eleitoral tinha 10% de popularidade ganhou com 54% no segundo turno bom então Yeltsin ganhou graças a apoio de oligarcas russos especialmente de oligarcas envolvidos com a mídia e ganhou por uma margem bem grande em relação ao seu opositor do partido comunista beleza a gente já sabe então que o Yeltsin foi eleito para um segundo mandato e que ele não vai enfrentar um segundo mandato tranquilo com certeza porque bom está pegando uma rússia que acabou de sair de uma derrota militar e que ainda está numa conjuntura econômica e política bem estáveis agora tanto Thales quanto Rafael vamos conversar um pouco sobre o que foi o segundo mandato do Yeltsin que acabou desembocando na crise de 98 acho que para começar isso é é importante a gente falar quais foram as principais medidas que marcaram o governo de Yeltsin Thales o que marcou esses primeiros anos que acabaram levando a crise que é o tema desse podcast quando ele se elegeu ele estava numa situação difícil como você bem disse mas como tudo que está ruim pode piorar a crise financeira asiática chegou em 1997 e o povo russo se viu diante de mais um problema que definitivamente não estava preparado a rússia endividada pela política externa beligerante na Chechênia sem ter poder de competitividade no mercado internacional devido a transição feita às pressas de uma economia planificada para uma de mercado e sem perspectiva de crédito internacional se viu num beco sem saída o governo russo então declarou que seria feita uma moratória que é quando o governo admite internacionalmente que é incapaz de pagar suas dívidas e até mesmo os juros da dívida isso descreditou totalmente a Rússia no cenário político e econômico internacional e desembocou na crise financeira de 1998 é assim a crise da Rússia é o seguinte a gente pode resumir ela numa frase mais ou menos curtinha foi um ataque especulativo ao rubro do qual derivou uma desvalorização da moeda e o consequente default da dívida do país que pese qualquer tentativa um pouco mais tímida de reforma que aconteceu lá atrás durante o período do Gorbachev a União Soviética só se desmantelou em 1991 foi só a partir de 1995 que o governo impôs ali uma agenda liberalizante para correr atrás dos atrasos que se desencadearam do isolamento socialista foi muito tempo ali quase que num coma e numa só tacada o governo russo solicitou auxílio ao FMI subordinou se é um regime de meta para déficit fiscal a outra para inflação aquela altura já passava de dois dígitos assim dinâmica muito parecida aconteceu em todo quanto é país em outros países na década de 90 inclusive na Argentina a respeito de quem a gente já conversou em outra oportunidade e para suprimir o déficit público a estratégia russa se balizou por políticas fiscalmente restritivas para reprimir a inflação pela substituição de uma moeda interna por título do tesouro nada de novo na verdade só o óbvio mas com a diferença nem tão evidente de que em uma economia que acabou de sair do coma o óbvio nem sempre é o suficiente e a despeito do fim da União Soviética a credibilidade dos russos era muito frágil o anúncio da turminha do perfil econômico mais ortodoxo no ministério a que a presidência encarrega o gerenciamento da economia na falta de expressão melhor elevou as expectativas do mundo em relação a que a Rússia poderia vir a se tornar e no começo de 97 até rolou uma química bacana de aumento confiança dos investidores internacionais aí se desencadeou um crescimento de reserva de câmbio no país só para ilustrar rapidinho o ano apesar da crise da crise asiática em 97 fechou com 30% dos títulos emitidos pelo governo russo nas mãos estrangeiros no Brasil de hoje 10% do tesouro direto está em carteira estrangeira então assim não é como se eles estivessem todos uns perrapados mas o que acabou pegando foi a incapacidade fiscal do governo especial do lado da receita de manter ali suas contas livres do risco de calote a Rússia tinha um problema muito sério de arrecadação tributária e lá por outubro mais ou menos isso levou a FMI a travar os empréstimos ao país e é claro que isso impactou a confiança dos agentes que já meio atarentados com a crise asiática passaram a especular sobre o rubro a opção mais óbvia era de costurar um novo acordo com o fundo e o governo só tentou mas o fundo negou mais uma vez o óbvio não bastou e não bastasse o presidente do banco central da Rússia anunciou que não se podia descartar um cenário de crise no futuro não é possível afirmar com certeza se ele ali se referia a uma desvalorização mas o fato a respeito do qual ninguém diverge é que quem tinha título do governo enxergou nessa ambiguidade ali uma uma chance de máximo e foi uma profecia autorrealizável para essa expressão de que todos falam e gostam mas pessoalmente acho já muito batida só acabou coincidindo com a depreciação dos preços externos do óleo e gás que quem conhece a Rússia sabe da importância do óleo do gás essa coisa todos os empresários atingidos pela queda dos ativos passaram a pressionar o governo pela desvalorização do câmbio embora o governo tenha até firmado o pé colocou um juro na lua de 140% enfim os investidores eles não compraram ideia porque tinha-se ali uma ideia muito clara e uma noção muito segura de acordo com a qual não seria possível remunerar os credores a um juro tão alto foi uma tempestade perfeita que terminou com uma economia colapsada evasão de capitais externos uma moratória com efeitos sentidos não só na Rússia como no mundo inteiro inclusive no Brasil foi tenso bem mais sério do que as pessoas se lembram tem um milhão de jeitos de explicar por que razão a crise aconteceu o jeito mais fácil mais ou menos óbvio é culpar o câmbio fixo mas assim eu prefiro dar ênfase ao papel do fiscal sobre a crise porque em 1998 40% dos contribuintes estavam inadimplentes com suas obrigações fiscais e isso derivou ali um acúmulo de dívida e a insegurança dos credores do país de que não seria capaz de honrar os seus compromissos externos fora a fuga de investidores estrangeiros a tal fuga de capitais é uma receita antiga você não cuida direito do fiscal segura o câmbio depois de um tempinho desvaloriza a moeda no Brasil e eu preciso fazer essa comparação é inevitável muita gente até hoje como o Gustavo Franco porque ele ficou segurando ali o câmbio até onde deu cara ele segurou o câmbio até onde deu e o juro também mantinha-se alto é porque ou o fiscal não dava a turbina fiscal não funcionava direito então as outras tinham que trabalhar um pouquinho mais e na na Rússia era mais ou menos a mesma coisa por que razão vocês acham que eles mantinham o câmbio lá em cima e eu juro na puta que pariu vocês acham que os caras gostavam disso ficar batendo na indústria da Rússia não gostavam mas é assim se o fiscal não respondia se 40% das pessoas não pagavam imposto era a única maneira de se resolver o negócio sem gerar uma inflação mais alta eles precisavam em primeiro lugar resolver o problema da inflação resolveram com uma inflação um pouquinho mais baixa já em 1997 barra 1998 em relação ao que era sem o fiscal é sempre muito difícil de se resolver esse tipo de coisa a renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial acabou a União Soviética criada em 1922 como o primeiro Estado Comunista da história agora é só isso história bom muito obrigado Rafael e Tales pela explicação então bom para finalizar esse podcast antes vamos dar uma recapitulada então segundo o mandato do Yeltsin você tem crise financeira asiática endividamento do povo russo levou a declaração da moratória e aí isso também acabou levando a pedido de empréstimo da FMI enfim uma série de coisas que acabaram levando a uma crise enorme dentro da federação russa bom a crise que inclusive acabou impactando o Brasil ok a gente está nessa conjuntura mas o que foi feito para resolver isso posteriormente Rafael só para finalizar esse podcast para a gente entender um pouquinho que tipo de política acabou levando ao fim dessa crise terminou da mesma maneira como costumam terminar todas essas crises relacionadas a acúmulo de dívida a fuga de capitais os caras eles em primeiro lugar desvalorizam a moeda tem aquele boom de inflação no começo e as coisas elas vão se ajustando de acordo com o tempo eles buscam auxílio ao FMI para poder pagar porque eles durante esse tempo também perderam muitas reservas cambiais então eles precisavam do auxílio do fundo que exigiu em contrapartida várias outras medidas mais austeras do ângulo fiscal mas como eu disse ali no caso russo especificamente a coisa ela estava menos associada à despesa e um pouco mais associada à receita não existe um país ter 40% do seu valor de imposto inadimplente isso não acontece eles meio que aos trancos e barrancos foram passando por esse tipo de métier mas até hoje assim um bom paralelo é o Brasil a gente tem um paralelo bom sabe até pelas datas assim os dois desvalorizaram ali sua moeda em 1998 pediram auxílio ao fundo houve contrapartidas fiscais que aqui foram muito melhor respeitados do que na Rússia mas a coisa acabou funcionando do jeito deles e tal não teve nenhuma coisa espetacular não houve um plano real da dívida externa russa não houve nada disso sabe o que teve foi um sentimento mais ou menos claro de que a partir de então era melhor você manter o câmbio flutuante para não ter que passar por coisa parecida de novo a inflação ela estourou ali no comecinho mas depois ela se estabilizou num patamar mais ou menos razoável mas até hoje o juro deles também é muito alto assim como o nosso o Brasil e a Rússia tem economias diferentes em alguns setores muito diferentes a dinâmica não é exatamente a mesma mas desse ponto de vista é relativamente parecido são economias que mantêm um juro muito alto porque o fiscal não dá conta e a moeda o que é o rublo assim como o real o que é o real hoje a moeda como qualquer outra é uma moeda pedestre no máximo bom então com esse final bem amargo cara eu evito os finais amargos cara mas você me impõe sempre perguntas assim o problema não sou eu o problema é a macroeconomia dos países emergentes o problema não sou eu cara qualquer dia se a gente vai fazer um podcast da Suécia um podcast da Dinamarca eu vou dar um final espetacular eu prometo mas aí não aí vai ser lindo é mas me dê a chance de fazer esse podcast por favor eu não não aguento mais aqui ficar dando notícias ruins a impressão que dá de que eu que sou o chato da história mas não o problema é a macroeconomia o problema é a macroeconomia bom então é isso pessoal muito obrigado a quem nos ouviu até aqui Bales Rafael vocês tem algum recado final que vocês queiram falar um rapidinho não é nem sobre a Rússia a culpa não foi do Gustavo Franco por ter desvalorizado a moeda a culpa não era dele eu tenho isso só eu queria dizer que tem que se tomar muito cuidado ao ler e estudar coisas sobre a Rússia porque como a gente tentou deixar bem claro aqui no decorrer do podcast tem todo um contexto histórico que é pesadíssimo na Rússia tem todo um contexto social é um país muito diferente tradições diferentes e só chegar e julgar é fácil mas te leva ao erro então acho importante sempre que for analisar esse tipo de país não só a Rússia China Índia todos esses países deve-se sempre olhar ao contexto histórico e social que lhe pertence vale-se certíssimo eu falo brincando mas é verdade o que ele disse é muito sério a Rússia é um país absurdamente singular você não pode olhar para a Rússia da mesma maneira como você olha por exemplo para a Argentina embora sejam dois países safados assim do ponto de vista econômico você tem um monte de coisa esquisita que você não vai encontrar em países desenvolvidos a Rússia atual é produto de um contexto histórico muito complexo iniciado ali no final da União Soviética na parte final de transição do Gorbachev até aqui passando pela crise russa e tantos outros problemas pelos quais eles já se obrigaram a passar inclusive do ponto de vista militar mas não dá a gente tem que olhar cada país segundo a sua realidade é o que eu falei não dá para você olhar ali para a Rússia por exemplo nessa época e falar ah ditadura cara assim a Rússia ela não estava vivendo um momento tranquilo ali geralmente nesses momentos de muita tensão lideranças autoritárias ascendem ao poder talvez a gente tenha sentido um vício lumbre disso com o Bolsonaro com suas diferenças e particularidades o Putin é um ex-KGB eu Bolsonaro é um mandrião burro mas as semelhanças existem sabe e até aproveito para recomendar um livro que é ótimo bem famoso inclusive de como as democracias morrem acho que é um é um bom livro aqui para se recomendar sobretudo dentro do contexto que a gente está bom então é isso pessoal muito muito obrigado a quem nos ouviu até aqui lembre-se de seguir o Economia Mencione nas redes sociais Instagram Facebook Twitter LinkedIn acompanhe o nosso site acompanhe os projetos que a gente está lançando e também se você puder todo o trabalho que a gente faz aqui é de caráter voluntário então a gente precisa pagar as contas do servidor ajudar a pagar o editor enfim então se você puder contribuir com a gente podem contribuir no Pix economiamainstream arroba gmail.com ou então no nosso apoia-se que é apoia.se barra economiamainstream é isso pessoal muito obrigado e até o próximo episódio e aí e aí